Música 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 Amiga classical Música Ficado Música E deixa a luz descer Não cumpre nem oque Tô direto natal O que é que vai dar na frente E deixa a luz descer Coração, só pra metade E deixa a luz descer Mas isso é uma procura Esquanto esse passeiro De comparação é vétal E é o que serve mais um coração e sei E isso pode ser final Final pode ser começo Mas todo dia só Bora, quebra! 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 Bora, quebra, quebra! Bora, quebra, quebra! Bora, quebra, quebra! Bora, quebra, quebra, quebra! Bora, quebra, quebra, quebra! Bora, quebra, 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 quebra! Bora, quebra, 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 quebra! Bora, quebra, 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 Caraca a sorte! Luta! Depende do score! Depende do score! Isso! Por causa do que o fone! Javi Gachou a mão do dinheiro! Vem cá! Depende do meu nome do meu! Isso! Caraca a sorte! Caraca a sorte! Delayando do suporte! Isso! Vai com a mão do meu papel! Vai com a mão do meu papel! Vai com a mão! Vai com a mão do meu papel! Burt. 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 Burt! Burt. Agora é this球, está dentro da L이지 do B 고 Flutero! Burt, no Bicco! O que é isso? Jacky, Jacky! Oito! Isso! O que é isso? Entra! Entra! Juta! A gente vai jogar! Ei! Vamos jogar! Vamos jogar! O que é issoônica? O que é isso que vai bando? O que é isso? O que é isso? Às vezes Mage Sp financier 2019 A Valde A Mãe O que é issoaste? Também Obrigada.